Você que está com saudades das informações da dupla Grenal e também de outras informações, principalmente do Grenal de Mesa, está aqui, Voltero Santos e Jefferson Pereira, para atualizar para vocês, já mandando um abraço ao Grás, das Lojas Única, a MP, a Divulgacia Previdenciária, Geu Guimarães, nossos parceiros que sempre estiveram conosco aí no Grenal de Mesa também, aqui na Lagoa TV. Já teve de tudo, né, Jefferson? Já teve programa sobre relacionamento, gente entregando cargo de consulado, já teve política. Separação judicial. Separação judicial também, né? Já, já teve. E o pessoal estava com saudades, né, Jefferson? Com saudades. Vem aí um novo Grenal de Mesa, um novo não, mas remodelado para 2019, a gente com aquela ideia de levar um pouco mais a Lagoa TV para a rua e vamos também levar o Grenal de Mesa para a rua. Nós vamos analisar agora as contratações da dupla Grenal. Nós sempre estivemos juntos no programa Grenal de Mesa. Já teve o Betão. Que talvez volte. É, é um bom momento, né? Há um investidor. Imagens do Betão passando. O Betão, o Betão se tornou um comunicador caro. Muito caro. Foi o nosso Arthur, foi o Machado, né? Já vendi. E já, e já o Barcelona quis levar e tal. São chateados. Então para manterem o Grenal de Mesa, ele se tornou muito caro, mas há um grande investidor na cidade que... Claro, que quer ele. Que quer o Betão no Grenal de Mesa. A TV Lagoa não para, nem na chuva, para levar a informação para a população de TAPS. Tanto o Grenal de Mesa como a Lagoa TV já colocaram nomes tão em alta que as pessoas foram do céu ao inferno ou do inferno ao céu. Porque elas começam a fazer muito sucesso e o sucesso também incomoda. Isso já aconteceu com o Betão, já aconteceu comigo, com o Jefferson recentemente, né? Uma figura que eu não preciso nem dizer porquê, mas as matérias que vem fazendo aí vem chamando a atenção para a TV. A importância realmente do veículo, né, Jefferson? E aconteceu isso com o Betão. Esses tempos eu até levei ele na rádio acústica lá, foi um sucesso. Ah, não. Um sucesso total. Por isso que é um investidor alto, porque é um passe caro realmente. Ontem a Sharon citou, citou lá na RDC TV, no programa Nusa Cresco, com o Júlio Lemos. Tinha também um comunicador da Jovem Pan, conselheiro internacional. Todos já viram o Grenal de Mesa pelo Facebook. Acham um formato muito bacana, interatividade, porque todos participam, né? Tu viu que até a audiência vai migrando, tá ali o Cebola, o pessoal vai comentando, e isso é muito bacana. Ô Jefferson Pereira, sobre contratações, a gente vai passando os lances aí. Vamos primeiro para o Inter. Saiu o Leandro Damião e a direção colorada está apostando mais uma vez no retorno do Rafael Sobis. Já foi campeão pela Libertadores, por onde passa a conquista títulos, é identificado com o Internacional, mas já não é mais aquele menino que massacrou o São Paulo naquela conquista da Copa Libertadores da América, Jefferson. Pois é, o Rafael Sobis não deixa de ser uma aposta, porque não se sabe qual o Rafael Sobis que retorna pela segunda vez no Inter, a terceira passagem, ele é cria do Inter, mas é a segunda vez que ele retorna para o Inter. Então é a terceira vez que ele vai vestir a camisa do Internacional. Rafael Sobis, com 33 anos, não é mais aquele grande jogador da década, lá de 2006 a 2010, né? 2006 e 2010. Mas é um jogador que tem estrela. É muito importante isso aí, Voltaire, o jogador ter estrela. E o Rafael Sobis tem estrela. Mas não se sabe, bem na verdade, que tipo de jogador que... E a função dele, pelo que eu vi, vai ser um pouco diferente. Ele sempre foi um jogador de lado, um jogador de flanco, e estão apostando para que ele seja o centroavante no lugar do Damião. Se vai dar certo, não sei. Está vindo agora esse de Paraguaia. É, o Treves. Passou pelo... São Paulo. É, no último campeonato do São Paulo, fez um campeonato razoável. É mais uma aposta do Inter e vai brigar lá na frente também. É verdade. Bom, indo para o Grêmio, rapidamente, nessa edição curta que a gente está fazendo, o programa de hoje, na noite de hoje, aproveitando também o espaço ali do Lagoa Mais. Olha, Jefferson Pereira, o André foi uma decepção. O Marinho, a gente vai relembrar o que aconteceu. O Luciano vai rodar agora, o que aconteceu com o Marinho. Foi gravar um vídeo com um amigo, acabou revelando que estava com vontade de ir para o Flamengo. É só levar, hein? É só me levar. Fala, rapaziada. É, tem que ajeitar... É, tem que ajeitar para eu chegar lá, hein? É, pô. Tem que chegar lá, hein? Pode ir lá no Grêmio e pedir por um empréstimo, que eu vou na hora, hein? Eu estou sentindo uma treta! O André, cara... O André, se fizer o sucesso que ele faz no Instagram, porque ele é um fenômeno no Instagram. Ele anda com o Neymar, ele anda com o Gabriel Medina... Ele é bem relacionado. Não, de amigos aí também. Fora de campo, ele está sempre bem. Agora, dentro... E ele estava naquela noite, quando a Bruna Marquezine anunciou um novo namorado, isso é tema também do programa, o que o Neymar fez? Bate uma foto com 24 mulheres. Ele estava ali naquela noite, o Arthur está nessa turma também, o Gabriel Medina. Mas dentro de campo, o André acaba não dando certo. E aí o Grêmio está apostando na vinda do Filipe Viseu. Foi uma revelação do Flamengo. Não fez nenhum gol na Udinese. Até agora, não sei por que o técnico da Udinese aproveitou o jogador em apenas quatro partidas. E o Grêmio vai tentar retomar o futebol do Luan, que foi apagado. Foi o Garoto América, depois passou o futebol apagado. Mas não se sabe quem é o centroavante. Você vai utilizar o Jair, o Jair. Mas olha, o Voltaire, como é muito boa essa época da transição, das apostas... Ela é mais legal às vezes que um campeonato. Exatamente, porque daí tu começa a sonhar e criar uma expectativa. Porque a torcida do Grêmio, eu tenho certeza, Voltaire, que esse quarteto de ataque, Montoya pela direita, Luan centralizado, Everton Cebolinha e Felipe Viseu, pelo menos no papel... Mas no papel é brincadeira isso aí, né? Não, é um time de videogames. Então, mas se vai dar certo, não sei. Essa é a aposta e por isso que a gente está trazendo esses drops. Já mostrando algumas imagens aí para você que não conhece do Felipe Viseu, os gols que ele fez para o Flamengo. O Luciano, aqui na Assisão, procurou os gols que ele fez na Udinese e não achou. Está com dificuldade no treino. No YouTube não tem, não tem nenhum gol no YouTube. O Luciano entrou em contato com a assessoria de imprensa da Udinese. Vai ver se tem gols do treino, algum jogo. Também a diretoria de imprensa lá da Udinese disse que não tem gols do Viseu. Então a gente vai ficar na expectativa, com imagens dos gols do Viseu aí contra o Flamengo. Mas o Luciano é tão bom nessa questão atrás, aqui na parte técnica. Ele é capaz de montar um gol de bicicleta do Viseu. Claro, com certeza, absoluto. Nós estamos procurando também já para encerrar, para ser bem rapidinho mesmo, ficar o gostinho de quero mais. E vai ser assim, o nosso produto, falando de dupla grenal, vai ser assim. Ele surge a qualquer momento na programação. Vamos procurar no mercado. O Jefferson, que é o nosso cartola, é a nossa espécie de Rui Costa, né? Mas sem se envolver com os gols que agora está o Ministério Público lá na Lava Jato, Colorado. Deu todo um problema lá, principalmente com o Paulo César Magalhães, dinheiro do empífero. Não, o Jefferson não está de olho no mercado para trazer uma mulher para o nosso departamento de jornalismo esportivo da Lagoa TV. Já é importante que hoje já chegou alguns currículos ali de uma mulher que esteja disposta a ler comentários, participar, ler a atividade, comentários, até participar do programa e também figurar ali como uma espécie de um DJ, né? É, isso mesmo. Então esse é o foco da contratação. Algo predicado sobre o Estado civil, que às vezes em cidades um pouco menores, o fato de estar casado restringe algum tipo de brincadeira, que é uma das... Quem melhor se adaptou aqui ao longo do tempo foi a própria Letícia, né? É mesmo, é verdade. A Letícia entrou na onda, a brincadeira, sabe? Tudo, não passava de uma brincadeira, ela entrava na onda. Porque é difícil, às vezes vem a mulher um pouco séria, às vezes séria no sentido de, mesmo solteira, não consegue se soltar aqui com a brincadeira. É verdade. E sendo casada pior ainda, tem a questão da família, do marido e tal. E acontece com os homens também, às vezes vem um homem casado aqui e a gente aperta ele com uma brincadeira já... É, aconteceu com o Paulinho do Poço lá, né? Que há muito tempo dormiu fora de casa, né? Pois é, no sofá. No sofá, não chegou a dormir. Não chegou a sair. Isso acontece realmente. E essas brincadeiras e todo esse cotidiano da cidade e da região, a gente vai estar colocando aqui na programação, preparando aí um grande 2019. Jefferson, pergunta de bastidor, como é que está a experiência agora como Cartola? Atuando como repórter, mas também como diretor da Lagoa TV. Cara, não está muito fácil essa fase da transição, mas a gente está conseguindo aos poucos aí, como a galera está... A Lagoa tinha um time de futebol de campo, antes do tempo do Léo. Agora reduzimos para um de futsal, mas o... A turma, o time... Segue unido. Segue unido, mas eu quero dizer que onera muito mais. O pessoal tem que... É como um time de futebol profissional, a metade do time é expulso ou sai... Mas é uma batalha dos aflitos, né? É, exatamente. E tem que fazer o time subir. E tem que ganhar o campeonato. É mais ou menos assim que a gente está trabalhando. É, com o Undershow, toda aquela turma lá. Pessoal, para encerrar então, um clipezinho aí do Grenal de Mendes com os melhores momentos. Eu destaco, acho um programa memorável que uma vez a gente fez com a Olga, Deus Olga. Não, melhor. Por sinal, encontrei ela outro dia ali, ela quer voltar para 2019. Memorável, né? Pena que está sempre viajando, fica muito aqui, mas a gente tem que captar. Jefferson, uma boa noite para quem esperava informações mais pesadas. E com o Jefferson foi bom relembrar o Jefferson também. O cara é brincalhão, que gosta de estar com a família no churrasco. Isso aí. As tuas últimas aparições aí dentro do jornalismo investigativo deram o que falar, né? Matérias aí com 15, 16 mil. É verdade. Grande audiência. Isso mostra também, né? O grande trabalho que é feito. É, a lagoa está nesse caminho aí de atraso de grandes reportagens. Um grande abraço a todos e um feliz 2019 aí para todo mundo. Movelaria Campus. Você planeja, nós executamos. Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha. Ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga nossa página. Facebook.com barra contato Movelaria Campus. A sua casa vai ficar ainda mais linda com a Movelaria Campus. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 99-695-0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Foro. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp. 99-677-8480.